Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, já deixe seu like aí, se inscreva no canal se não é inscrito, pra ajudar o nosso canal aí, o YouTube entender que o conteúdo é relevante e mandar pra mais pessoas, beleza? Dito isso, o vídeo de hoje, né, indo aqui pra Rosa, aí não tava programado pra gravar hoje, mas eu tô com o copiloto aqui que meu carona é estourado, então vou mostrar ele aqui, né, mostrar meu carona aqui que rouba a cena, então vindo de lá pra cá, todo mundo que passa chama e pede, né, pra parar, não tem como eu parar pra atender a pedida de todo mundo, só pra ver o carona, né, é o garanhão, é, é o, né, então, hoje ele tá só de, só de patrão, ele não quer ir atrás não, não quer ir, sempre que, é, leva ele, aí tá atrás, quando eu ver, pede pra vir pra frente, então tá ele aqui, ó, tá aí, ó, tá aí, ó, rebruçado no retrovisor, contindo a paisagem, na zona rural, acostumado só com a paisagem, quer dizer, sempre que vem pra Rosa, ele vem, né, acostumado aqui quando, porque ele fica na Rosa também, mas, nem sempre vem na janela aqui, mas quando bota, deixa ele vir aqui, é uma alegria que soa, viu, e, tá aí, ó, a gente tá aqui, chegando no cavaco, e, tá aí, quem quiser que vá atirar, né, Simba, aí, ó, ó, teceu, vai pra lá, vai, pode ir, dá um, dá um salve pra galera aí, Simba, ele veio, pensou que eu reclamei disso, aí, foi, não, né, isso, é, isso, caralho, só falta um óculos, vou comprar um óculos pra ele, né, ó, pra ele tirar a pala dele, enquanto eu não posso tirar a pala, hein, pô, aí a gente bota a pala aqui, né, os pezinhos aqui, bota os dois ali, só alegria, devagar, porque se for muito, se for rápido, quem disse que ele sai, o vento bate no olho, ele fica toda hora passando a pala, mas não sai, sacudindo a cabeça, ponta do vento, mas não sai não, isso aí é fomil por uma janela, beleza? Então, o de hoje foi isso, se você acha que Simba merece um like, dê um like aí, deixe seu like aí, deixe seu comentário, e se não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal, com boa gentileza, beleza? Valeu, tchau, tchau, grande abraço e até o próximo vídeo, dá tchau aí Simba pra galera, Simba Ô Simba, dá tchau pra galera aí, pronto, deu tchau, até o próximo vídeo.